Música Amigo ligado na tela da TV Aramaçã, tudo pronto pro início de terceiro, último e decisivo tempo aqui no ginásio Álvaro Nozé São os últimos sete minutos da decisão do futsal menores 2018-2019 Boa decisão pra você ligado aqui na tela da TV Aramaçã Por enquanto 1 a 0, o único gol do jogo marcado lá no comecinho do jogo né A primeira finalização do João Francisco Goa esse que por enquanto vai dando o título da categoria sub-8 pra equipe do Colégio Arbus Arbus que tenta sair pro campo de ataque, a bola sobra com o Lucas Ele que dominou, a bola escapou, consegue ainda descolar o lateral, a equipe de verde Aí o Luca, bateu pro gol, defesa do Legodói Terceiro e último tempo já valendo o Reinaldo Leiva Agora não tem muito o que fazer né, decisão, tem que sair pro campo de ataque, tem que se lançar né É verdade, o Arbus tem que arrumar uma maneira de sair lá de trás, sair dessa pressão E o Lucas Martins tem que arrumar uma maneira de acertar melhor a sua finalização O goleiro tá quebrando muito essa bola lá pra frente, isso não é interessante Tem que tentar trabalhar melhor até achar o espaço pra conclusão Sai jogando aqui atrás do Colégio Arbus, bola perigosa Aperta Lucas Martins, vai fazendo o filo Luca, pisou na bola, ela ainda sobra Brigou, insistiu, camisa 10, boa bola agora pro Lucas Tirou da marcação, rasga de qualquer maneira, pela linha de lado O Gabriel Sai trabalhando bola aqui atrás, Lucas Martins Tava apertado ali pela marcação do João Francisco né, e o Legodói teve que tirar de qualquer jeito Vai sair pro jogo o Colégio Arbus Sai trabalhando curtinho aqui pelo campo de defesa Essa é o Matheus, lança lá no campo de ataque, a bola desviada Legodói, caiu pra ficar com ela Já tenta o levantamento, o toque de cabeça do Matheus Fakinelli Bateu de primeira, olha o Lucas, a bola passou por ele No chute do Vitor né O Lucas tava como centroavante por ali É tudo ou nada agora nesse último tempo O placar é mínimo, 1x0 Completamente reversível A diferença pra equipe de Lucas Martins O Colégio Arbus se segura do jeito que pode Em busca de uma bola, que pode ser essa Tentava o lançamento A bola vai saindo pela linha de lado Tá faltando encaixar essa uma bola né Reinaldo É, tá precipitando às vezes No lançamento, mas tem que achar o João Ele é o cara do chute Quase recebeu essa bola agora Ele que fez um belo gol Tem um potencial ofensivo muito grande A bola tem que ser nele lá na frente Ele também faz o papel ali do pivô Se jogar nele e prender O adversário pode ter problema Olha o Lucas Insistiu, a bola bateu por último no Legodói Escanteio Quatro minutos pro final do jogo Escanteio vai ser batido aqui pela ponta esquerda Quem sabe agora no cruzamento A bola bateu por último ainda no Legodói É mais o escanteio Repete a dose a equipe do Colégio Arbus Insiste aqui pelo lado esquerdo Passe pra trás Se esticou ali pra fazer o corte O Matheus Facchinelli Olha a batida pro gol Encaixou agora firme o Legodói Tentou bater direto pro gol Ela vai saindo direto pela linha de fundo Agora forçou o erro Com a equipe de Lucas Martins Vai ter que dar o espaço ali O João, né? É isso que o árbitro tá pedindo O Matheus Facchinelli Sai jogando curtinho aí com o Legodói De novo com o Cabizanove Tem opção de passe pelo meio O Matheus limpou a marcação Tentou o passe O Lucas já tinha saído da posição, né? Sai pro jogo Aqui pelo lado esquerdo Brigou Insistiu o Matheus Aí o Lucas Tentou passar no meio de dois Só lateral Vai sair de novo pro jogo A equipe de Lucas Martins E o Pietro fazendo a defesa Lançamento pro Diego Legodói Domine sai pro jogo Vem o goleirão De pé direito No desvio Gol De Lucas Martins Matheus Facchinelli Camisa número 9 De tanto insistir De repente O chute do Legodói Encontrou alguém Reinaldo Leiva É, teve iniciativa O goleiro do Lucas Martins Que tava quebrando todas Agora não Ele foi mais consciente Saiu com ela dominada Deu um chutão E aí o Matheus tava por ali Deu um leve desvio Pra empatar Justiça agora No marcador A equipe do Lucas Martins Dominou a maior parte do jogo E consegue empate Olha o Luca Adiantou de pé direito Bateu pro gol Ela passou muito perto Que bola do Luca Ela se perdeu A direita Tava o lançamento Olha a bola que sobra Aqui pelo lado direito Insistiu Brigou por baixo Chegou colocando Pela linha de fundo O Gabriel É escanteio Pra equipe de Lucas Martins O jogo agora Fica emocionante Aqui no ginásio Alvornauzé O jogo tá parado Parece que tem um jogador Da equipe do Colégio Arbus Sentindo Vamos ver se vai ter condições Ou não De qualquer forma Lucas Martins Tem posse de bola No campo de ataque O jogo cresceu demais Em emoção Um minuto e cinquenta e dois Pro final Do jogo Segue sendo atendido Aqui do lado de fora O jogador da equipe Do Colégio Arbus Tem muita gente Aqui na frente Fica difícil pra saber Quem é né Agora sim É o Miguel Que já tá voltando Ali pra quadra Escanteio Pra equipe de Lucas Martins Pelo lado direito De ataque O jogo tá empatado Com esse resultado A decisão É nos pênaltis Aí o Lucas Devolveu Na linha de fundo O Matheus saiu Com o bole e tudo E agora hein Reinaldo Agora no coração A equipe do Lucas Martins Tanto fez Tanto fez Que empatou O Arbus reagiu bem Tá indo bem pro ataque Querendo o segundo O Arbus Olha lá Vou recuperar essa bola Vai você Chegou por baixo Pra fazer o corte A posse é pra equipe Do Colégio Arbus Quer completar Reinaldo Leiva Agora o pedido De tempo técnico Pra equipe Que parece ser De Lucas Martins Pedido de tempo técnico Pra equipe De amarelo Reinaldo É e o Arbus Faz agora a mesma estratégia Que fez o Lucas Martins Que é de marcar A saída de bola E também teve sucesso Já teve oportunidades A partir disso Isso é uma boa Estratégia Um jogo absolutamente Indefinido Lucas Martins Teve mais presença Ofentiva O Arbus fez o gol No início Depois Praticamente Não agrediu o adversário Só depois Tomou empate Voltou a sair Pro campo de ataque Nesse pouco mais De um minuto e meio Que resta Muita emoção Pode dar Lucas Martins Ou o Arbus São equipes equivalentes O Arbus Fez a melhor campanha Mas na hora da decisão O Lucas Martins Tá jogando uma grande partida Também Anderson Um minuto e trinta e sete Pro final do jogo Tudo em aberto Tudo completamente Indefinido Aqui no ginásio Alvoro Nozé Jogo empatado em um a um Lucas Martins Saiu jogando Travado ali Pela marcação Posse de bola Mais uma vez Pra equipe de amarelo Sai pro jogo Levantamento que vem Na direção da área A bola vai passando Na trave O desvio do Vitor A bola tocou na trave Quase Lucas Martins Vira o jogo Reinaldo Ele deu uma cavadinha Só que a bola Acabou ficando muito Na sua chuteira Enganchou Por isso Ela acabou não entrando Mas o Lucas Martins Tem boas chances Nesse lançamento Dois homens lá dentro A defesa do Arbus Tá marcando muito adiantado E nas costas da defesa Foi assim que saiu o gol E quase agora o segundo Tá caído o Luca Agora dentro de quadra Vamos ver Me parece que o Abtrum Não deu a falta Deu só O tiro lateral O jogo cresce Em emoção Aqui no ginásio Alvaro Nozé 1 minuto e 19 Pro final do jogo Posse de bola Pra equipe de Lucas Martins Somente aqui Na linha lateral O Lucas é quem Vai colocar essa bola Na direção da área Levantamento que vem Na direção da área Bola muito forte Não conseguiu evitar A saída de bola Pela linha de lado O Victor Vem com tudo Agora o Colégio Arbus Vem o Luca Adiantou demais Foi travado ali Pela marcação Do Luca Anselmo Luca vem na reposição De bola Trabalha Com o Luca De novo pro gol Defesa Do Legodoy Espetacular O goleiro de Lucas Martins Garantindo por enquanto A disputa dos pênaltis Reinaldo Leiva Vai fazendo uma grande atuação O goleiro do Lucas Martins Agora foi corajoso Porque a bola Rebateu Ficou ali Dividida E ele se jogou Na frente do atacante Pra ficar com ela O Arbus reagiu Tomou uma pressão enorme Ao longo do segundo período E também deste último período Depois do gol Tá saindo mais pro ataque Tá incomodando A defesa Do Lucas Martins Não deixando sair Com facilidade Um minuto e seis Pro final do jogo O jogo vai ficando picado Agora né Muitos choques Mas tudo isso Por conta De ser uma decisão Do jogo Tá empatado ainda Todo mundo quer ganhar Sem dúvida nenhuma E a garotada Já entra no ritmo De competição mesmo Porque é uma decisão Campeonato importante Eles vão vivendo Aí as suas primeiras emoções Num torneio Destinido Vai pra cobrança de infração A equipe de Lucas Martins Levantamento vem na direção Da área Conseguiu o domínio Matheus Facchinelli Travado ali pela marcação Aí o Luca Consegue ganhar ainda A posse de bola A equipe de amarelo Um minuto pro final do jogo Agora o relógio para né Nos últimos dois minutos O relógio para Pede espaço ali o árbitro Vai todo mundo lá Pra dentro da área Lucas Bateu pro meio A bola sobra Com o João Francisco Limpou a marcação No primeiro Bem o Lucas Acabou virando o lançamento Matheus Facchinelli Virou Bateu Foi travado Insistiu ainda no lance Chega rasgando Dali a defesa São os últimos segundos De jogo Reinaldo Que jogo Que grande jogo Quem sair campeão daqui Pode saber que superou Um adversário muito valente Tudo se encaminha Para os pênaltis Quase que o Legodói Agora Vira o jogo Quase que o Legodói Vira o jogo Posse de bola Vai ser de novo Pro Colégio Arbus Equipe de Lucas Martins Tenta sair Para fazer uma pressão Agora Na saída de bola Da equipe Do Colégio Arbus Bola saiu Último toque Foi do jogador Da equipe de Lucas Martins Levantamento Vinha na direção da área O Lucas foi bem Fez o corte Ela caiu agora No pé do Vitor Não conseguiu dar sequência Sobra com o João Francisco Faz o lançamento Para o Lucas No mano a mano Foi travado Voltou por baixo Chegou o Lucas Batendo a bola Pela linha lateral Últimos 19 segundos De jogo Limpou a marcação Chegou o Lucas Lançamento a frente Para o Vitor Bem por baixo Para fazer o corte O Gabriel Aí o João Francisco Bateu direto Para fora São os últimos Segundos de jogo A decisão Vai para os pênaltis Aqui no ginásio Alvaro Neuzer A caixoteira Desamarrada Ali o jogador Da equipe de Lucas Martins Reinaldo Dá tempo de você Fazer uma análise Geral aí desse jogo Um grande jogo As duas equipes Se lançaram ao ataque O resultado de empate É o que mais traduz O que vimos em quadra Os dois vão Para a disputa Dos pênaltis Tiveram grandes campanhas Fizeram uma final Muito intensa Dos dois lados O Arbus começando na frente Lucas Martins Tendo que correr Atrás do prejuízo Não desistiu Em nenhum momento E o Arbus Deu um gás final Para tentar a virada Para ficar na frente Olha o Matheus Aqui nele O Pietro fez a defesa Vai terminar o jogo Aqui no ginásio Alvaro Neuzer Final de jogo Vamos para a decisão Nos pênaltis Para Lucas Martins E Colégio Arbus Na categoria Sub-8 TV Aramaçã A TV que já nasceu Campeão